Eu nasci em Rio de Janeiro em um dia de carnaval e me cumpri anos de cem anos aqui em dia de carnaval. Nasci em Flamengo, em Rio de Janeiro, e até hoje sou flamenguista, cem anos de Flamengo, 5 de fevereiro de 1916. Bom, o João era de uma família que hoje se chamaria classe média barra, classe C ou D. Meu papá era um telegrafista, minha mamãe era uma mestiça de índio com suíço. Eu queria estudar medicina, porque o meu interesse não era cuidar dos enfermos, e se a ser o que hoje se chama de biologia. E aquele entonces solamente podría ser biologia los médicos. Então eu queria ser médico. E por isso, comecei a me preparar para ser médico, quando, por circunstâncias diversas, eu supe que havia uma profissão igual, que era a veterinária. Então eu fiz o concurso para a veterinária do resto em Brasil, em Rio de Janeiro. Eu percebi, com os estudos da educação, que era a mesma coisa, a mesma coisa, medicina humana e medicina animal. Desses 80 anos para cá, foi havendo uma separação muito distinta entre medicina humana e medicina veterinária. Mas a essência é a mesma coisa, não há diferença entre o funcionamento do corpo humano e o funcionamento do corpo animal. E com isso, pouco a pouco, se foi vendo que havia enfermidades que eram as mesmas entre o lombre e os animais. Então, numa palavra que estava ouvidada, hacía mucho, que era a zoonosis, esta palavra entrou em circulação. E, a partir de zoonosis, vindo outra expressão, muito conhecida atualmente, que é a veterinária de saúde pública. Existem dois grupos de conquistas. Uma das enfermidades propriamente ditas, ou seja, a rábia, a peste bubônica, a brucelose. E duas dessas, eu fui durante muitas décadas especialista, a brucelose e a peste bubônica. E, durante também muitos anos, consultor da OPAS para isso. Bom, isto com relação às enfermidades comunas ao lombre e aos animais. Mas, mais recentemente, se descobriu uma coisa que estava evidente, que era que os alimentos, em sua maioria, as proteínas, são de origem animal. Então, estes alimentos de origem animal têm que ser protegidos e bem obtenidos pelos veterinários. O desafio é bastante grande. Isto porque, como você mencionou, os transportes, atualmente, são muito rápidos. Então, as enfermidades que estão, todavia, adentro da selva latino-americana, do continente americano, do continente asiático, do continente africano, algumas enfermidades estão por os animais da selva e não passam para o lombre. Pero, se um indivíduo, uma persona, vá à la selva, corre a esta enfermidade, ou mesmo uma enfermidade que não seja da selva, e, em menos de 24 horas, está na antípoda do Brasil, em Japão ou China, e vice-versa. Ou seja, este é um desafio muito grande, a comunicação rápida. E o outro desafio é que as enfermidades, as sonoses, que são típicas de atuação do veterinário, as sonoses que estão em nichos, em pequenos enclaves, essas enfermidades, se uma pessoa adquire esta enfermidade, vá para outro continente. Isto, há poucos anos, ocorreu com os vários tipos da chamada gripe, ou influência asiática, ou influência das aves, ou influência dos suínos, dos porcinos. E, agora, neste momento, estamos com o exemplo típico da sica. A sica é produzida por um vírus que ocorre entre os monos, macacos, no interior da África, em Uganda. E está lá quieto há siglos, producendo enfermidade entre os monos e entre os africanos, que estão em equilíbrio, porque os africanos daquela área são mais ou menos como os monos. Estão em equilíbrio, um no que o outro, tendo uma enfermidade que não tem nem gravidade. Porque toda aquela fauna dos monos e dos africanos que estão por ali, já estão mais ou menos imunes. Então, quando o que aconteceu com a lébola? Quando sai uma pessoa na área para um ambiente absolutamente vírgula, vírgula, que não tem nada de proteção anterior, como ocorreu aparentemente em Recife, em Brasil, imediatamente se propaga. E antes disto, ocorreu, antes de Recife, ocorreu no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. O Oceano, esse é um desafio muito grande, é um desafio, como dizem os ingleses, muito grande, porque como evitar isto? É impossível. Então, a melhor maneira é o primeiro caso a ser uma alarma grande e tentar acer, em algumas delas, vacuna. Aí quer acer uma vacuna. Para acer uma vacuna, demanda tempo. Que desde os bancos da escola, já tenha esse conceito de poimismo. Para o subconsciente, porque absolutamente não havia a ideia de uma saúde única. tanto que os médicos, que eram os professores das escolas de veterinária iniciales, eles, posteriormente, foram um pouco hostilizados, porque davam como seus exemplos, exemplos humanos. Jô teve sempre, desde a infância, um transtorno psiquiátrico, que se chama TOC. A mim me gusta guardar as coisas de papel. Nas outras não, né? Pelo de papel. Então, eu tenho apuntes do primeiro dia, da primeira classe que eu tive de veterinária. Foi com o professor, o maestro de fisiologia. Então, a fisiologia é o estúdio do funcionamento de um organismo. Como é que ele funciona? Mentre que a anatomia é o estúdio de as partes. As primeiras classes de fisiologia estão lá os membros humanos. Incluso com o nome de enfermidades humanas. Porque os maestros, que eram médicos humanos, não sabiam das enfermidades de los animales. Então, desde o primeiro dia de classe, eu vi que as coisas eram iguais. Bom, claro, passados os 80 anos, ele tomou um impulso muito grande e João, em certa ocasião, foi um dos líderes deste assunto de saúde única, que agora não é somente a saúde animal e humana. É entre a saúde ambiental. Então, agora temos três. Humana, animal e ambiental. Bom, quando eu entrei para a escola de veterinária, como eu falei, eu queria ser médico para ser biólogo. Bom, então eu fui para a veterinária e, evidentemente, toda a minha intenção de ser biólogo se agregou à medicina veterinária. E, quando os professores falavam alguma coisa, eu sempre estava pensando como um biólogo, vamos dizer, intimamente, subconscientemente. Era inconscientemente, eu pensava como um biólogo, não como uma pessoa que vai arreglar a biologia que está mal. Porque a medicina é a biologia que está mal. Então, você tem que regressar ao seu estado perfeito, o que em latim é muito bonito de falar, o professor gosta, ele gosta muito, falar isto, restitúcio ad íntegro, voltar à integridade anterior. Tuvo la suerte. Primeiro, na escola de veterinária, passar os quatro anos do curso adentro de um laboratório que era o melhor do país no momento, de microbiologia e parasitologia. Os maestros eram oficiales veterinários do resto, que haviam ido para o Instituto Oswaldo Cruz, que era o único pós-grado que havia no país. E aí, neste Instituto, eles estudiavam com os assistentes de Oswaldo Cruz. E o primeiro aluno de cada turma ganhava uma medalha de ouro e um certificado. Anos mais tarde, jovem-se ao mesmo curso, a mesma medalha e o mesmo certificado. E lá, a investigação é partir do conhecido para o desconocido. Então, se o jovem que venia do resto, de quase dez anos do resto, com a disciplina militar, que é a disciplina natural, somente tornada obrigatória, já passei na disciplina científica, que é o dogma, é partir para o desconocido, que é essa coisa diferente. Então, se empecei a descobrir coisas. porque nada em veterinária, nada, a modo, poucas pessoas assinam investigação em veterinária. Havia em microbiologia uma técnica que era estropeada por um acariano, microacariano, como se fosse uma garrapata microscópica. Estropeava aquilo. Nada sabia como estropear minha garrapata. Lloravam, mas não iam ao objetivo. O objetivo era eliminar ou prevenir aquele microacariano. Então, se eu estudiei, era animalito. Isso de tudo. E dominei a coisa. Imediatamente apareceu um jovem reino. e esta oi não quitaram nesto. Porque jogam nas conças diferentes. Um cabalho morria. Moriu, está morto em terra. É como a gente moriu. Passa o atestado de óbito, moria. Cada cabalho que moria, jogou, abria, desde na cabeça rasta o casco. E pensei a descobrir coisas que nada ia abrir. Evidentemente, todo esse tempo, eu tenho o gosto de difundir as coisas que eu sei. Esse é um gosto que eu tenho. Aqui, seria mais de ser professor. Não é. Porque o professor dá a ideia de isto que abra e o outro recebe. o meu gosto é transmitir aquilo que eu sei. Então, para meus estudiantes, eu sempre digo, hablo e hablare, mantener a curiosidade. Não crer em a voz autoritária do professor. Então, esta longevidade, a primeira o primeiro motivo é tener amigos. Aí, disse, não, isso não é possível tener amigos. Não, mas claro que é isso. Eu até vou explicar por quê. Porque quando você tem amigos, você tem um bem-estar biologicamente para todos os seres vivos, vivos, não digo, para os seres animais, se eles estão com seu bem-estar, e durante décadas já fui o cancã internacional de bem-estar animal. Bom, se o organismo tem uma reação que em biologia se chama de homoestasia, então ele está com seu bem-estar e se defende, se auto-renera. bom, então, então se você dá oportunidade de o organismo se auto-regenerar, isto evita que pequenas agressiones derivem para grandes agressiones. então se você está subindo estar, isto agora, ahorita, está sendo estudiado na ciência universal. Evidentemente, o conceito básico para qualquer ser humano é mantener a curiosidade. Bom, se o indivíduo entende de animais, mantener a curiosidade sobre os animais e sempre, isto é absolutamente sirve para os deles, sempre que uma coisa saiga diferente do comum, não descartá-la, saber por que está diferente. Então, sexto que vai as descobertas a partir do desconocido e para o conhecido. Claro que nós não vamos comparar aos grandes, mas as pequenas coisas que já faziam diferentes eram realmente diferentes. Você tem que ser diferente e não ter medo da autoridade. Isto é que é importante. não tener medo de la autoridade. Se és diferente, primeiro, mirar se está errado ou não, porque pode estar errado, não? Ou, segundo, não está errado, és um fenômeno novo, vamos explorá-lo. E isso, restos que são jovens tendem que manter nesta curiosidade. E os veterinários, onde estão? jovem então, jovem estava em minha vida feliz, que jovem aqui, 90 anos, fazendo curso pela maçonia, feliz de la vida, quando por simples casualidade, estando em Rio de Janeiro, jovem foi forçado a assumir na academia brasileira de medicina veterinária, da qual eu sou agora o presidente. Então, pouco a pouco, nos últimos três, quatro anos, eu entrei no assunto de agronegócio, na seguridade alimentar, já escrevi livros e verifiquei, isto eu já sabia, Brasil é o país que tem a maior quantidade de veterinários, mais de 200 mil, a maior quantidade de escolas, mais de 200, e todas orientadas para a sanidade animal de animais de companhia. Então, aos 100 anos de idade, já estou até aqui para reverter esta situação, fazer com que os veterinários entrem neste assunto de agronegócio, que em nenhum momento está sendo, as pessoas correm de um lado para o outro. E para ser isto, benécio, há que entrar na medicina veterinária de salão pública. A areia joa, mas que a OPAS, como sempre isso, siga ajudando o Brasil, como outros países, ajudando para que os veterinários podam ser cursos de atualização neste setor de agropecuária, agronegócio. A agropecuária agronegócio. A agropecuária amém. A agropecuária ou de jangcok Legenda Adriana Zanotto